Essa é a pior parte da prova para tirar a carteira de habilitação. A baliza reprova 80% dos candidatos e pode ficar pior. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, acrescentou mais uma manobra ao teste. Eu estou aqui com o instrutor de autoescola porque, além de saber estacionar entre dois carros, rente ao meio fio, o candidato também vai ter que conseguir, vamos lá, estacionar de ré numa vaga de garagem. Joga para frente primeiro, né? Só seta. Seta. Já estava me esquecendo. E aí a ré para encaixar direitinho. Somente entre os olhos. Ai, sem olhar para trás? Isso. Hum, será que eu consigo? É muito costume de olhar para trás. Não consigo. Bom, nesse caso eu já seria reprovada, né? Eu posso puxar um pouquinho aqui para acertar. E agora já entro. É. Vai complicar, ou eu olhando para trás de novo. Vai complicar para o candidato, com certeza. Não vai? Com certeza aumentar bastante o grau de dificuldade para o candidato. E o índice? O índice de reprovação com certeza aumenta também. A nova resolução começa a valer em junho e substitui a que vigorava desde 2004. São pelo menos 10 mudanças significativas em 269 páginas. A obrigatoriedade do curso para todo motorista, quando for renovar a carteira, já foi revogada pelo ministro das cidades. Mas ainda estão previstas outras. Uma boa. O processo para tirar a CNH, que vencia em 12 meses, agora passa a vencer com 24. Mas nem tudo é favorável. Quando for reprovado na prova de direção, para fazer o reteste, vai ser obrigatório assistir 4 aulas teóricas. A prova prática da categoria A, moto, passa a ser feita também na rua. E as aulas no simulador passam de 5 para 6. A gente está aguardando a reunião do DENATRAN, junto com o Ministério das Cidades, para definir o que realmente foi suprimido dessa nova resolução. Ou ela toda, ou só a parte que fala ali do curso, para quem vai renovar a sua habilitação. A gente tem essa resposta, a gente vai passar para todos os meios, informar se está valendo ela ou se vai ainda vigorar o 168.